E aí você que tá assistindo meu canal, essa aqui é a Irritada e eu sou a Bianca Lobitsky, tudo bem gente? Estou iniciando mais um vídeo de Rosa Flipper, eu amo esse jogo e fico muito feliz jogando ele. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do grupo da Irritada. O link do Discord está aqui na descrição, somos pessoas muito legais. Gente, se vocês verem um gato passando por aqui, não é o Vinicius, tá? A Vinicius acabou de acordar, gente, mas é a Mia, a Malu ou o Hector, que eles estão dois passando aqui atrás. Eu tenho certeza que você vai fazer esse lugar habitável, mesmo se a Loss Garetaker não fez seu trabalho mais fácil. Nós gostamos da raquidade da construção, mas isso deve ser um lugar de crescimento, depois de tudo. Nós sempre gostamos de ficar com nossos amigos, e já estamos ficando um pouco tão tão cansado e cansado para clubir, nós gostamos de finalmente conseguir um apartamento grande para sentiremos e gostar de nossa empresa confortável. Sotaque? Provavelmente você teve mais experiência com as casas, conseguindo uma casa maior para começar uma família, mas isso definitivamente não é nosso caso. A família de filhos não é algo que você precisa se preocupar enquanto desenhando esse lugar. Tchau! Um armazém de memórias. Vamos dar uma geral olhada na casa aqui primeiro. A frente dela é bonita. O mais bonito pra mim é, ó, o iate que a gente preparou primeiro. O jogo não deixa a gente ir pra lá. Aqui é a parte de trás. Gente, não parece aquelas casas que tem no GTA, que é de beira com um laguinho lá, que eu esqueci o nome? Não é laguinho, vocês sabem o nome? Aquele córrego lá, que deságua no mar? É igual. Ai, como eu amo esse jogo. Eu tô muito, gente. Vocês que não gostam, esse jogo pra mim é tão bom, dá tão uma calmeza, sabe? Ai, tranquilidade na alma. Vamos adentrar a esse armazém, que é a cara de que era armazém mesmo, hein? Gente, o primeiro andar foi, ó, o primeiro andar, quer dizer, a sala foi a pedir pra colocar esse negócio de madeira, de planta. Aí eu botei aqui como se fosse uma divisória, tá vendo? Não tem como encostar mais na parede por causa do teto. Achei que ficou legal. A televisão eu coloquei aqui. E aqui tem uma lareira que eles pediram pra colocar. Coloquei na entrada, porque era a única parede que encaixava. As outras não encaixam. E um espelho, que a gente não tem reflexo, porque somos vampiros. Pedi pra colocar essas luzes também, achei bem bonita. Agora a gente vai pra essa parte daqui. A gente tem que vender lâmpada fluorescente. Terminar de limpar, né? Porta da garagem tem que vender, calma aqui. Achei legal que ela não pediu pra pintar ali, pra tirar... Como é que o nome que fala? Ah, eu acho que não vai ter adiantado nada, porque olha aqui, a gente vai construir parede aqui. Esse banheirinho também aqui, né? Lavabo. Eu tinha colocado aqui amarelo, mas aí eu tirei e coloquei o verde pra combinar aqui. Desligar o LED. A luz deixa acesa. Vamos pra vir pra essas costas aqui, pra ver o que tem que fazer aqui. Esse aqui... Vou botar pra cá. Na verdade, eu vou botar aqui atrás. Aqui a gente vai fazer o quê? Não sei. Ah tá, vai continuar o piso que era da sala. Isso aqui é tudo porta. Aqui, ó. Tudo porta, tá vendo? Então não dá pra botar muita coisa aqui na frente. Ah, uma cozinha, galera. Eu acho, ó. Armário suspenso é uma cozinha. Então vou colocar uma cozinha aqui. Só que eu vou botar ela clara, por mais que os armários sejam pretos. Aqui, gente, terminamos a cozinha. Ó, tá vendo até aqui assim. Aqui eu não botei porque senão vai bater na geladeira. Tudo da mesma cor. Olha! Vou botar essa aqui, tá vendo? Tijolinho branco. Vai ficar bem legal o tijolo branco. Tijolo branco. E o piso. Vamos ver um piso que combina com o tijolo branco. Aqui tá meio madeira, tá vendo? Madeira clara. Gente, eu não tenho madeira clara. Só tenho esses aqui. Mas lejo cota e mármore. Gente, ficou muito legal essa parte de moda aqui. Ó. Gostei pra caramba. Deixa o computador ligado, desligar. A gente já fez aqui, já mostrei, né? Agora a gente vai subir. E aqui embaixo a gente já fez tudo. Vamos desligar essa lareira. Vamos subir com essa coisa aqui. Eu mudei a cor da escada também. Acho que eu já tinha falado. Só porque eu esqueço, né? Vamos limpar o que tem aqui. A parte de baixo não foi tão difícil. Eu achei que ia ser mais difícil, mas... Realmente não foi. Deixa eu tirar o zoom do mapa ali. O botão que eu aperto pra gravar é o mesmo botão que tira e coloca o zoom no mapa. Aqui era pra ser a cozinha, né? Eu falei que ia vender as outras partes. Agora tem que ser isso aqui primeiro. Acho que aqui vai ser um quarto. Aqui, esses vidros aqui eram pra ser tudo barato. Olha como ele não sossega. Sofá escuro. Vou botar um azul. Azul. O pé branco. People. Ó, terminei aqui. Pegar a luz. Entender. Aí, coloquei essas paredes de planta aqui, que pediu. Tô presa aqui. Ah, e tipo uma mini academia aqui, né? Que é uma bicicleta e um negócio pra fazer abdominal. Agora a gente vai pra esse cômodo aqui, que creio eu que seja o quarto. Comparado a tudo. Porque o outro ali é banheiro, né? Que eu tive que colocar uma porta de banheiro ali. Então aqui é quarto. Que isso, pipoca? A pessoa comia pipoca nesse cômodo? Acho que essa casa aqui tá sendo muito rápida. Porque as outras que eu fazia, demorei três horas pra fazer uma casa. Três horas e meia. Então essa aqui tá relativamente rápida. Biscoito claro é ótimo, né? Aí me viu um espalhista e fala que é bolacha. Sendo que aqui tá... Até no jogo tá falando que é biscoito. Não que eu esteja querendo arrumar uma intriga aí, uma briga. Não. Longe de mim. Vou pintar só quinze? Biscoito claro. Então já foi, né? Vou pintar é tudo. Olha o quarto, gente. Assim. A luz daqui eu não liguei ainda, ó. A luz que a cliente pediu. E aqui não tem no teto. Só em cima. Ficou bonitinho. E eu escolhi o forro da cama. Sem saber disso aqui que ela queria desse tipo verde. Eu gostei. Agora a gente vai pra esse banheirinho aqui. É uma... O que é isso aqui? É uma porta. Desoiada. Acho que isso aqui vai ser o carro-chefe, né? Tá. Do apartamento. Da casa. Não sei como é que ela chama. Achei que esse banheiro ficou beautiful. Esse banheiro ficou beautiful de bonito. Vou me entregar aqui. 99. Eu gostei. Foi rápido. Pra gente fazer. Eu só queria ter colocado uma porta ali. Mas eu achei que ficou muito bonito. Não foi porque eu fiz, não. Eu achei porque realmente ficou legal. Eu gosto de muita luz amarela. É fotógrafa, né? Ou costureira. Ali o ateliézinho dela. Eu achei que ficou bem legal. Daqui eu joguei eles todos fora. Ainda arrumei ali o piso. Se vocês gostaram, não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a melhor parte do vídeo. O que vocês mudariam. Porque ainda tem mais alguns vídeos de House Clipper antes de acabar essa DLC de luxo, né? Que eu já ia falar DLC de de luxo, luxo. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquei com Deus até o próximo vídeo. Bye!